O piano-orquestra começou no período em que eu estava com algumas ideias, lá por volta de 1995, de fazer de um piano uma orquestra de sons. Mas eu gravava comigo mesmo em casa, no estúdio. Fazia um primeiro track, depois gravava por cima, gravava por cima, e vi que tinha futuro. E aí a gente foi começando a pesquisar, e à medida que a gente foi começando a trabalhar com... Na época eu estava dando aula na UFRJ, então a gente trabalhou com os alunos da UFRJ. Então a Gisele, que é dessa formação, também estava, a Cláudia, do Giz Branco e outros, a Kézia de Coté. E aí a gente começou a fazer essa ideia, todo mundo achando isso uma loucura, achando, será que isso vai ser possível? A gente teve para desistir inúmeras vezes, não foram poucas vezes, gente, isso é demais, a gente está viajando na história. E aí, no final, a gente acabou conseguindo achar soluções. Tinha problemas de pedal, um precisava de um pedal, o outro não precisava, e aí como é que a gente resolve isso? E aí a gente parou por um tempo, porque não tinha solução, porque o pedal, na verdade, a gente acabou resolvendo com uma simples linha, que puxa o abafador bem suavemente, e com isso é uma solução da gente ter pedais setorizados e diferenciados. Isso era um problema sério, assim, para vários pianistas tocarem juntos, assim, a gente não sabia como realizar essa questão. Bom, então, daí vários probleminhas foram sendo problemas complexos, soluções embaraçosamente simples. Então, a gente foi achando essas soluções e fomos nos reunindo em torno da ideia de fazer do piano a sua própria orquestra. A ideia do conceito de preparação, ou seja, o piano preparado, ele surge por volta de 1930, 1940, com John Cage. Na verdade, até foi o professor do John Cage, o Cowell, que, na verdade, foi o primeiro inventor da história da preparação. Mas, na história, o Cage levou os louros por ter sido mais famoso. E tem essa coisa, ele usou preparações na época, talvez, muito interessantes, o trabalho do Cage é fenomenal. Daí em diante, essas pesquisas, o que é o piano preparado, antes de tudo? O piano preparado é quando você insere um objeto sobre o piano. O objeto pode ser de madeira, de metal, borracha, enfim. Enfim, qualquer objeto que tenha textura, densidade, pesos diferentes, eles, quando repousam sobre as cordas do piano, eles alteram a sonoridade do instrumento. E, com isso, nós nos reunimos em torno da ideia de experimentar vários objetos a dez mãos e fazendo diferentes sonoridades do piano, uma profusão de sons possíveis. Então, diante disso, a técnica de preparação, ela também evolui, ela é infinita, porque nós descobrimos muito mais sons no ensaio do que aquilo que a gente consegue praticar em músicas. Ou seja, a gente está devendo ainda vários sons que a gente buscou, já achou, mas ainda não conseguiu aplicar numa peça, numa música fechada. Então, esse é um trabalho contínuo e a única coisa que a gente pode dizer da ciência da preparação, que é uma ciência, é que ela é infinita. As possibilidades sonoras são infinitas. Os arranjos do piano-orquestra, eles são muito específicos. A gente não pode fazer qualquer música. A gente tem que fazer músicas que sejam adaptáveis para o pianístico, assim, para o pianismo. Então, tem músicas que são mais guitarristas, outras que são mais guitarrísticas, outras que são mais favoráveis ao sopro. Então, a gente tem que sempre achar as músicas que conseguem se adaptar, não só melodicamente, harmonicamente, ritmicamente, para a execução pianística, mas também para as possibilidades de preparação. Então, as músicas são realmente selecionadas a dedo. Os arranjos levam triplo, eu te digo assim, é mais fácil arranjar para uma grande orquestra de 120 músicos, uma orquestra sinfônica. Ou seja, fazer uma orquestração dessa do que uma orquestração para 10 mãos, porque o trabalho é muito mais minucioso, requer muito mais ensaio. Então, uma música que normalmente a gente levaria, sei lá, 3, 4 dias para fazer um bom arranjo de uma formação instrumental ampla, no piano orquestra a gente às vezes leva 10, 15, 20 dias, um mês, dois meses, três dias para fechar uma música. Então, é um trabalho muito artesanal. Às vezes, se eu sentar um pouquinho mais para o lado do piano e aí vem uma das meninas, senta aqui e aí não tem espaço para a outra, aí uma pisa no pé da outra, aí a outra está tocando, esbarra, aí você já não consegue tocar. Então, esse espaço é um espaço sagrado do pianista, né? Ele está habituado, ele cresce, tendo só as 88 teclas para ele. De repente, você dividir isso com outros 10 braços é um desafio, né? Então, essa é a nossa primeira reeducação aí no século XXI do uso do piano. Olha, o Cravo Canella foi uma ideia que veio nascendo. A gente conseguiu descobrir aquelas questões rítmicas que gerou a história do funk, né? A gente usa não só a parte do teclado pianisticamente, mas a gente usa a parte dentro da caixa do piano, usando as preparações, John Cage, e usa a execução também explorando a parte de baixo do piano, onde a gente faz as percussões todas. Então, à medida que a gente foi descobrindo as regiões mais graves, que pareciam bumbos, surdos, misturando com as caixas que eram produzidas aqui dentro da caixa do piano, a gente foi conseguindo gerar uma sonoridade de uma levada. E essa levada baterística podia se transformar num funk, num samba. E, opa, a gente se animou com essa ideia. E aí a gente foi, então, tocando todas as possibilidades que a gente conseguia conjugar. E dentro do Cravo Canella, isso virou um samba em três, que foi muito interessante. E lá no meio virou um funk, né? Então, é mais ou menos essa história aí. Toda essa formação, né? A gente está, vamos dizer assim, na segunda geração do piano-orquestra, né? A primeira geração, ela veio com alunos meus, praticamente todas elas, né? Assim, da UFRJ. A Kézia foi para a Inglaterra, continuar o mestrado, enfim. E aí entrou a Mariana Spoladori, que é uma ótima pianista, está aí conosco. Super virtuose. E depois a gente, a Cláudia Castelo Branco, do Jus Branco, que foi seguir agora a história dela no Jus Branco. E entrou a Maíra Freitas, que ninguém gosta que fale, mas ela é a filha do Martinho da Vila. E ela é uma super pianista. Uma super pianista. Aliás, todas elas são. Assim, eu sempre falei isso e assumo. Todas elas são formadas de um bom nível técnico, boa formação musical. Todas elas têm capacidade para responder rapidamente. E isso é um prazer, acabar trabalhando, fazendo música assim. É sempre muito importante falar isso. Esse trabalho é feito cientificamente. É um trabalho que a gente tem muita atenção, muito zelo. Nós trabalhamos sempre com o técnico do lado. Todos aqui são graduados, mestrandos ou doutores. Então, o trabalho foi sério. Assim, não tem nada que a gente faça no piano que possa machucar o piano. Ou seja, tudo é feito com muito estudo, muita consciência, muito questionamento. A gente conversa com os técnicos de piano, como é que a gente pode fazer isso, pode prejudicar ou não. Então, tudo é feito, assim, o cúmulo da gente usar luvas para não encostar nas cordas, sem luvas para não oxidar. Isso já chega a ser atitudes até exageradas, mas são precauções que a gente tem por hábito. Exatamente porque, poxa, somos todos pianistas. A gente ensaia num Steinway, que é um Rolls Royce dos instrumentos, a gente não vai depredar um instrumento por causa disso. Então, é importante dizer que a gente usa preparações leves. O Keith usou preparações pesadas. Ou seja, ele usava, às vezes, pedaços de madeira, reposava coisas pesadas sobre o piano. Quer dizer, ali sim, eu acho que, e muito do preconceito que hoje existe ainda, ah, isso aí vai estragar o piano, ainda vem um pouco da época do Keith, essa herança na época que estava se fazendo as descobertas. Mas hoje, século XXI, é plenamente possível usar as técnicas de preparação sem danificar o instrumento. Vocês podem ver que tudo que tem aqui é muito levinho, tudo que encosta aqui não tem como machucar o instrumento. E, aliás, todo o instrumento é manipulado com muita consciência.